Esse problema jurídico que eu vim resolver aqui na Univale, ele na cidade, ele tem um custo elevado se fosse buscar um advogado particular. Eu fui indicado por uma amiga e atentado também pela qualidade do serviço, que é a mesma qualidade do serviço se eu fosse buscar um advogado particular. Se eu precisasse no momento de pagar pelo serviço particular, não teria condição. Transcrição e Legendas Pedro Negri O legal da TV Univale é a questão dela abrangir mais a região de Valadares. A programação diferenciada. Além de garantir informação de qualidade, agrada a todos os públicos. Beleza pura sem mistura. Sou artista. Se melhorar, estraga. Olá, no programa vestibular agendado Univale 2015, você vai conhecer um pouco mais sobre um curso novo oferecido pela Univale, o de tecnologia em agronegócio. Para isso, eu recebo a coordenadora do curso, o professor Adriana Coelho. E tem também o professor Vinícius Valadares Moura, que, dentre outras disciplinas, vai ministrar a de Química e Fertilidade do Solo. Naturalmente, não temos alunos nem egressos, porque, como eu disse, é um curso novo. E sendo um curso novo, uma novidade, quem vai esclarecer para a gente o que é esse curso é o professor Adriana. Qual é a diferença essencial desse curso de agronomia, por exemplo, professora? Sim, primeiro que ele é um curso superior de tecnologia. É um curso menor, com uma duração de dois anos e meio, e que prepara o aluno de forma mais prática, para ele inserir rápido no mercado. Engloba que tipo de disciplina, que tipo de ação? A gente criou uma matriz em que a gente abordou as necessidades da região, que é a questão da pecuária, de corte de leite, horticultura, fruticultura e também a questão das pastagens, que estão degradadas. Então, vai ter um enfoque em como recuperar essas pastagens. A impressão que tem é que engloba tudo aquilo que tem na região, a realidade da região. A realidade da nossa região, porque a gente está tendo uma procura com relação a isso. Então, uma ideia é um curso mais rápido, onde o aluno possa se inserir rapidamente no mercado. Quer dizer, você tem associações, entidades agropecuárias, tem também... Sim, sindicato rural, União Ruralista, cooperativa. Então, tem todo um suporte desse que também nos mostrou a necessidade da criação desse curso. É uma demanda do mercado. Uma demanda do mercado. A criação desse curso. Sim. Tá certo. Bom, conversando aqui com o professor Vinícius. Vinícius, qual que é a diferença? Eu perguntei isso para a professora, mas em termos práticos, no mercado de trabalho. Qual que é a diferença deste curso, por exemplo, de agronomia? A redução da base teórica e aumento da carga prática para o aluno é importante, porque ele vai lidar diretamente no campo com o produtor, transferindo esse conhecimento e aplicando ele na propriedade rural. Então, o objetivo central do curso é capacitá-lo para que ele disponha de ferramentas e leve essas ferramentas para o campo e com isso ele consiga proporcionar ao produtor rural, seja ele da cadeia, da pecuária ou da agrícola, vamos colocar dessa forma, uma maior produtividade, que seja produzir mais uma área menor. São dois anos e meio de curso, né? Correto. Curso rápido, porém com disciplinas mais práticas, mais ligadas, focadas no mercado, na execução, do que propriamente teóricas como seria de agronomia. Correto. Em termos de mercado, é aquilo que a professora também disse, né? Tem uma amplitude aí, né? Não só na região, como a gente citou, mas também em outras áreas, né? Correto. O profissional, ele vai poder trabalhar com o leque de opções muito grande que existe dentro do setor agrícola. Dentre outras possibilidades, dentre as quais ele vai poder estar trabalhando, nós podemos citar a floricultura, o cultivo de flores, a silvicultura, o cultivo de florestas. Então, ele tem essa possibilidade de poder caminhar em diversas frentes. E o conhecimento que vai ser transmitido a ele durante esses dois anos e meio, vai dar bagagem a ele para poder fazer essa opção de acordo com o mercado no qual ele queira se inserir. Nos programas do vestibular que a gente tem gravado aqui no TV Univale, eu tenho feito uma pergunta chave para todos os coordenadores, professores do curso que têm vindo. Qual é o perfil do aluno que escolhe o curso? Claro que a gente não tem esse aluno ainda, mas dá para traçar esse perfil. Do que o aluno precisa gostar para olhar com carinho para o curso de tecnologia em agronegócio? Perfeitamente. Ele precisa gostar de campo, ele precisa gostar da área agrícola, ele precisa querer estar lá. Esse é um curso onde esse aluno, esse profissional que está sendo moldado, ele vai lidar diretamente com o produtor no campo, transferindo tecnologia para esse produtor. Então, ele precisa ter essa afinidade, ele precisa gostar de estar ali naquele ambiente. que, modéstia à parte, é bem mais tranquilo que o ambiente urbano. Uma área mais pura, né, professor? Mais sossegada. Então, ele tem que ter essa vontade de estar ali diretamente com o produtor. Correto. Professora, quem quiser mais informações sobre o curso de tecnologia em agronegócio, o que precisa fazer? Sim, e aproveitando, outra área que vai abranger também o curso é a questão do planejamento estratégico. Porque nós estamos falando de agronegócio, então ele tem que produzir e isso virar um negócio. Então, eles terão também a disciplina de planejamento estratégico, gestão de negócios. Economia, imagina. Exatamente. Economia rural, né, e são disciplinas que eles precisam para aquele produto vir um negócio. Muito bem. Vai ser um empreendedor do campo, né, professor? Sim, com certeza. E quem quiser mais informações sobre o curso, o que precisa fazer? Sim, pode ligar para a coordenação, né, o número é 3279-5919, Secretaria das Coordenações 3279-5913, né, e se quiser agendar também um horário para conhecer a estrutura da universidade, será um prazer recebê-los. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês. TV Univale no programa vestibular agendado Univale 2015. Música 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 O legal da TV Univali é a questão dela abranger mais a região de Valadares A programação diferenciada Além de garantir informação de qualidade Agrada a todos os públicos Beleza pura sem mistura Sou artista Se melhorar, estraga Música 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 Música